Boa tarde, eu sou Marcelo, pai de Caleb, e eu quero saber, Caleb, o que você quer ser quando crescer? Cotador de grama e cientista. Cotador de grama pra quê? Pra cortar de grama pra sempre, Caleb! Cotador de grama não, cara. Vamos, Caleb, pensa numa profissão melhor. Você quer ser cientista? Cientista não ganha muito dinheiro, que tal? Que fica velho. E tu vai ser o quê quando for jovem? Cotador de grama. Cotador de grama? Não tá grama na cara. De onde é que tu buscou essa profissão? Nunca.